Senhor, abra a tua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 35, em nome de Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se Jesus e saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava, pode se sentar meu irmão, paz do Senhor meus irmãos e irmãs, nós vamos meditar rapidamente sobre a vida de oração de Jesus, tudo que eu vou falar aqui, meu irmão, minha irmã, você sabe, você vive isso, você pratica isso, irmãos, através da oração, nós nos aproximamos de Deus, através da oração, a gente consegue unir as nossas fraquezas, aquele que tem todo o poder. A oração é o meio pelo qual a gente se humilha perante o Deus Todo-Poderoso. Quando você se ajoelha, quando você dobra os teus joelhos, você está se humilhando, se prostrando diante daquele que pode tudo. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma geração que não se humilha, a gente está vivendo numa geração em que a gente não se prostra, em que a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros, as nossas imperfeições. A gente está vivendo um tempo de soberba e, infelizmente, isso tem afetado a igreja. Todas as vezes que eu e você nos humilhamos, nos dobramos e nos curvamos diante do Senhor, nós estamos reconhecendo que existe alguém que é muito maior do que toda e qualquer dificuldade que possa nos atingir, de todo e qualquer problema. Irmãos, só a oração pode nos levar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Só a oração pode nos fazer ser mais profundos. E aqueles que vivem uma vida de oração, não é momento de oração, é vida. Aqueles que vivem uma vida de oração, conseguem se satisfazer completamente em Deus. Quem vive uma vida de oração, sabe que tem essa intimidade com o Senhor. Mas, ao contrário disso, aqueles que não vivem uma vida de oração, com certeza, estão fadados ao fracasso. Ficar sem orar, irmão, é estar longe de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo que a oração pode nos afastar do pecado, tão como o pecado pode nos afastar da oração. Quem não ora, quem não ora, peca. Quem peca, automaticamente deixará de orar, e quem ora, deixará de pecar. E a pergunta para mim e para você nessa manhã, você tem orado? E eu não estou falando daquela oração que você, como um amigo nosso, orava diante da refeição e dizia assim, Senhor, tu sabes. Não é essa a oração, irmão. Você que ora, você tem acreditado mesmo na oração que você está fazendo? De verdade? Você tem separado um tempo exclusivo para esse momento com Deus? Ah, não tenho tempo, irmão. Irmão, o tempo a gente faz, a gente cria o tempo. Como é que está a sua conversa com Deus? A primeira lição que a gente aprende com a vida de Jesus, é que Jesus priorizava a oração. Esse texto que nós lemos diz que já bem cedo, de madrugada, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus é ou não é o nosso maior modelo de exemplo? Aliás, ele é o único modelo, o maior e melhor de todas as coisas, em todas as coisas. O texto diz que de manhã, antes do sol se raiar, primeiro raio do sol, Jesus vai orar. Irmãos, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver, especialmente no evangelho de Lucas, que ele dá muitos detalhes da vida de oração do nosso mestre, do nosso salvador. Jesus priorizou a oração. E se nós atentarmos, irmãos, para a vida de oração de Jesus, você que ora, vai orar muito mais. Você que não gosta de orar, vai aprender a gostar de orar. E você que não ora de maneira nenhuma, vai orar. Porque Jesus é o nosso exemplo. Para Jesus, irmãos, estava na agenda de Jesus a oração. Você tem colocado na sua agenda diária a oração? Por que, irmãos, quando eu coloco a oração em primeiro lugar, eu estou dizendo para Deus, Deus, está aqui, Senhor. Dirija, guia, orienta a minha vida. Senhor, tome os passos, me direcione, me fala, Senhor, o que eu devo fazer? Deus, irmãos, tem prazer em estar conosco, em nos guiar, em tomar todas as direções, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Mas eu e você temos que priorizar essa intimidade com Ele. Por que que Jesus tinha êxito no seu ministério? Você já parou para pensar nisso? Ah, mas Ele era Deus. Ele era o Senhor. Por que que Jesus teve êxito no seu ministério? Sabe por quê? Porque Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz que antes de iniciar o seu ministério, Ele ficou 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Todo esse tempo em consagração. Todo esse tempo buscando santificação. Orando a Deus. Por que que Jesus teve êxito quando Ele escolhe os seus discípulos, aqueles homens? Porque Ele foi no monte orar. E diz o texto que Ele passou a noite toda orando, antes de escolher os seus doze discípulos. O texto vai dizer para nós que Ele passou a noite toda orando, e no outro dia, Ele chamou todos aqueles homens que estavam ali, e dentre eles, Ele escolheu doze. Ele passa a noite toda orando, e quando amanhece, Ele chama Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Tomé, Mateus, Tadeu, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Ele orou ao Pai, para que o Pai ajudasse ele, a escolher os seus discípulos. Sabe o que eu aprendo aqui? E que você também precisa aprender. A oração deve vir antes mesmo de eu tomar as minhas decisões. Orar antes, irmãos, é tomar, antes de tomar as minhas decisões, evita com que eu faça as escolhas erradas. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, tomam decisões erradas na vida? Quantas e quantas pessoas tomam decisões equivocadas, planejam seus planos, que não são os planos que Deus tem para elas, sonham-se, sonhos assim, fora da realidade, na verdade não são sonhos, são delírios. E aí, as coisas não acontecem como elas desejariam que acontecesse, e aí elas se frustram. Aí elas se magoam. Aí elas vão dar cabeçada na vida. Por quê? Porque não priorizou a oração. Não disseram para Deus, Deus, Senhor, dirija a minha vida, Senhor. Controla isso aqui. Olha esse sonho que eu tenho, Senhor, é da Tua vontade. Olha esse plano que eu tracei, Senhor, é como o Senhor deseja. Eu ousaria dizer, irmãos, que a maioria das pessoas hoje tem dificuldade de se relacionar de uma maneira, em oração, de uma maneira disciplinada. Você ora, claro que você ora. Mas a nossa maior dificuldade hoje é ter uma vida de oração de maneira disciplinada. Sabe por quê? E aí a gente dá as nossas desculpas. Ah, a vida está muito corrida. Eu tenho tantas coisas para fazer. Ah, eu estou meio distante de Deus. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Ah, eu não tenho tempo. Ah, mas Deus já sabe o que eu vou falar. E sabe qual é a maior desculpa que nós estamos dando hoje? Nós. Eu estou muito cansado, Senhor. Nós estamos muito cansados para orar. Como deveríamos orar. Quem aqui já ouviu assim, já leu, ou já ouviu dizer assim, ah, nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos lá da glória eterna. Nossa morada não é aqui. Nossa morada é celestial. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. O salmista concorda com isso, irmão. O salmista diz isso para nós. No salmo 119, versículo 19, ele diz, eu sou um peregrino nessa terra. Isso é verdade. É uma tamanha verdade. Mas, por outro lado, existe uma coerência tão grande. Por quê? Porque nós estamos tão impregnados com as coisas desta terra, que nós gastamos a maior parte dos nossos esforços, das nossas energias, com as coisas que são aqui dessa terra. Nós estamos tão impregnados com as coisas aqui dessa terra, que nós gastamos a maior parte dos nossos recursos, com as coisas que são aqui dessa terra. Nós estamos tão impregnados com as coisas que nós gastamos todo o nosso tempo, ou a maior parte do nosso tempo, com coisas que não são nada além, que nós estamos dizendo. Olha a incoerência dos crentes hoje. Estão pensando lá no lar celestial, estão dizendo que não são daqui, mas o tempo todo estão gastando as suas energias, seus recursos, seu tempo, com as coisas que são daqui. Que incoerência é essa, meu irmão, minha irmã? Aí Jesus, como falamos, é o nosso exemplo de oração. Em tudo Jesus foi o nosso exemplo. Nós levantamos a nossa mão, nós erguemos as nossas mãos e confirmamos isso. E aí Jesus vai dizer para nós, em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, Ele diz assim, Não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E a incoerência é o que nós estamos fazendo. Quantas são as desculpas que eu estou dando para não orar? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim nesse texto? Que nós deveríamos nos preocupar menos com as coisas daqui desta terra, e nos preocuparmos com as coisas celestiais, com os tesouros celestiais. Mas a gente está vivendo essa incoerência, infelizmente. A gente troca as coisas de Deus rapidamente. Momentos de oração, não. Eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho que ver lá o casamento, eu tenho que ver lá os meus negócios, e eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. Priorizar a oração, meu irmão, minha irmã. Esse é o ensinamento do Senhor, do nosso mestre, nosso exemplo, para mim e para você nessa manhã. E não é aquela oração que eu disse, Senhor, tu sabes. Mas é tempo de oração. É separar o teu momento com o Senhor. Ah, mas eu oro na igreja, irmão. Eu faço a minha oração relâmpago. Está bom já. Será? A segunda lição que a gente aprende aqui com a vida de oração de Jesus, irmãos, é que Jesus, ele orava para receber poder. Capítulo 3 de Lucas, vai dizer assim, que quando Jesus, ele foi batizado por João, o Batista, o texto é bem claro dizer para nós assim, ó, Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Sabe o que isso significa? Que Jesus estava orando e o poder do céu, o poder do Espírito Santo veio sobre Jesus. Eu pergunto para você, sendo ele Senhor e Deus, todo poderoso, ele precisava orar para receber poder? Ele mesmo disse, eu tenho toda autoridade, todo poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus tinha todo o poder. Mas olha a sensibilidade de Jesus, meus irmãos. Quando ele se depara com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, as pessoas trouxeram aquela mulher diante dele, acusando aquela mulher de pecadora. E Jesus que veio libertar os oprimidos, olha a sensibilidade dele. Os homens estavam ali, acusando aquela mulher. É verdade, ela era uma pecadora. Mas para Jesus, ela era valiosíssima para o reino de Deus. E Jesus está ali calmo, sereno. Jesus está tranquilão. Numa boa. As pessoas estão acusando e Jesus está ali ministrando as palavras certas para salvar a vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque a noite anterior, ele passou em oração. Quando a nossa vida é regrada, ela é disciplinada em oração, nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Quando a nossa vida é regrada e controlada, disciplinada pela oração, nós temos intimidades com o Espírito Santo, porque é isso que a oração produz na nossa vida. O poder de Jesus, irmão, sobre a natureza, quando ele chega diante do vento e do mar, ele diz assim, O poder de Jesus tinha sobre os demônios, quando ele se depara com aquele homem de Gadara e liberta aquele homem do demônio, devolvendo para ele a sanidade mental. O poder que Jesus tinha sobre as enfermidades, quando ele cura aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo com hemorragia. O poder que Jesus tinha quando ele vai sobre a morte, quando ele vai lá na casa do Jairo e ressuscita a filhinha de Jairo. Irmãos, esse poder era porque ele recebia, era porque ele se retirava para orar. Enquanto que as pessoas iam para suas casas se alimentar, enquanto que as pessoas iam fazer as suas coisas, Jesus, de repente ele estava indo para um deserto orar. De repente ele estava subindo no monte para orar. E diz a palavra que ele passava noites em oração. Antes de ir para a cruz, ele vai, o texto de Mateus vai dizer que ele vai para um lugar chamado Getsemane. e ali ele leva o Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Mateus capítulo 26 vai dizer que Jesus, ele começa a angustiar-se, a entristecer-se, porque ele estava prestes a morrer. O texto vai dizer, Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Ele chama os seus discípulos e ele diz assim, ó, vamos orar, vamos vigiar comigo, vamos lá orar. E aí, Jesus dobra os seus joelhos e ele ora ao Pai, dizendo, Pai, é possível, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. e aí Jesus volta para os seus discípulos e eles estão dormindo, homens fracos como eu, estão dormindo. Eu imagino Jesus olhando para eles, dizendo, João, Pedro, vamos orar, vigiem comigo, orem comigo. E aí, ele faz isso algumas vezes e no final do versículo ele diz, olha, na verdade, para que vocês não entrem em tentação, o Espírito, na verdade, está forte, mas a carne é fraca. Entrevendo a sua morte, antevendo a cruz, aquele momento triste, a cruz era, seria um momento que não somente o véu do templo se rasgou, mas a história a graça do Senhor Jesus seria derramada sobre a vida de milhões e milhões de pessoas e ela alcançou eu e você. Mas como foi possível Jesus vencer, triunfar ali naquela cruz? Foram os momentos em que ele se retirava para orar. isso se chama irmão dependência de Deus dependência de Deus de Deus dependência dependência de Deus lá na cruz Jesus faz a sua última oração dizendo pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo Jesus clamando com grande voz disse pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e havendo dito isso ele morre sabe o que esta oração me ensina? ela me ensina perdão renúncia e entrega não existe um curso para a gente aprender a orar talvez você olha de uma maneira talvez você olha de outra maneira mas oração é abrir o nosso coração a nossa mente abrir a nossa boca a nossa voz e entregar tudo nas mãos do nosso Deus se a gente não aprender a orar assim irmãos a gente vai dar muita cabeçada e que maravilhoso exemplo do nosso mestre Jesus para nós exemplo de vida de oração ele foi ou ele é supremo em tudo por causa da vida de oração que Jesus levou Jesus entendia que ninguém pode estar em pé diante dos homens se primeiro não estiver de joelhos diante de Deus e a palavra de Deus ela sempre vai nos orientar se você está triste ore se você está sofrendo ore se você está precisando tomar uma decisão ore antes se você precisa fazer algo ore se você precisa trabalhar no reino de Deus ore se você quer ter êxito ore se você quer bênçãos ore porque esse foi o grande segredo do nosso salvador Jesus Cristo os discípulos lá atrás aprenderam isso aprenderam e viveram uma vida de oração e a gente vai ver vários textos que nos ensinam sobre isso o que eles viveram através da oração no primeiro horário no primeiro momento da oração no primeira hora da oração do dia eles estão reunidos num lugar orando a Deus e o Espírito Santo é derramado com poder sobre a vida daqueles homens outro momento de oração Pedro e João eles vão até o templo eles encontram uma pessoa que estava à porta do templo um coxo e a Bíblia diz que eles estão orando buscando ao Senhor naquele momento eles oram e eles libertam aquele homem o texto vai dizer que Pedro estava preso algemado lá soldados à sua volta e a igreja estava lá orando por Pedro e sabe o que Deus faz Deus manda um anjo lá e liberta o Pedro daquela prisão outro momento Paulo e Silas estão orando estão presos também numa prisão na prisão de Filipe e aquela prisão é sacudida porque esses dois homens estão fazendo o que? orando e adorando ao Senhor Jesus e a pergunta para mim e para você o que é que eu vou fazer diante dessa tão grande verdade vou continuar a minha vidinha orando orando um pouquinho cinco segundos cinco minutos quem aqui já tem experimentado coisas tremendas através da oração? então vamos orar mais vamos aprender com o nosso Mestre Jesus que priorizou a oração vamos aprender com o nosso Mestre Jesus que sendo ele Deus ele não precisava orar para receber poder mas eu e você irmão irmã nós precisamos orar para receber esse poder que vai nos deixar em pé diante de toda e qualquer crise e dificuldade que venhamos enfrentar nesta vida e se eu não orar e se eu não viver a minha vida de oração você está muito longe de Deus se você não fizer isso isso